E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ju Subzero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Trutadons. Pessoal, o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo muito especial, tá? Que eu tô recebendo aqui uma novidade no mercado aí. Ela foi enviada pela Rafa Tecnológico. O Rafa, que é o dono dessa empresa, ele é nosso parceiro aqui, tanto que ele trabalha com a gente, nós temos um grupo, pra quem não sabe, tá? De suporte da TV Express no Telegram. O Rafa é um dos administradores lá, ele faz um trabalho brilhante ele me ligou num certo dia e falou, ó, tem uma novidade aqui. Eu não vou te falar o nome agora, mas é uma novidade, uma box tá sendo muito vendida aqui em minha loja, né? O Rafa, que vende pro Brasil todo, né? E os melhores preços, o incrível dele é que todas as boxes são originais. Então nós vamos ver que box é essa aqui que ele tanto falou comigo aí, tá? Ele falou que é muito boa, eu vou abrir ela aqui pra vocês. Eu só ocutei aqui, claro, tá? O nome aqui que essa box eu não pude receber em casa e a minha tia recebeu lá pra mim. Então eu vou abrir aqui pra vocês, tô com uma faca aqui que mais ruim que tudo, mas tudo bem, né pessoal? Vamos lá. Eu vou cortar aqui pra nós ver que novidade é essa aí que o Rafa mandou aqui. Lembrando que eu vou deixar o website dele e também vou deixar o contato de WhatsApp dele aqui pra vocês. Ok? E quem quiser conhecer o trabalho do Rafa também, nosso grupo, basta entrar ali, ó. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, ok? O link lá, nosso. Olha só, hein? Eu tô começando a enxergar aqui, vou tirar. Tem a documentação aqui também, vou guardar isso aqui pra cá, né? Tá aqui a caixa, olha só galera, Android 9, 4K, 4GB de memória RAM, a memória interna dela é de 32GB, hein? Vamos lá, eu quero ver mais, hein? Quero ver mais, vamos ver o que que tem dentro do conteúdo. Vou abrir aqui, vou tomar um couro pra abrir essa caixa aqui, galera, que geralmente eu apanho. Realmente as caixas batem em mim aqui, é igual sacola de supermercado, tá? Meu câmera tá aqui, vamos ver essa belezura que o Rafa mandou aqui pra equipe, hein? Vamos ver, olha só, olha só, é uma T10 Pro, uma T10 Pro, pezinho bem gostosinho de pegar. Olha só, galera, ela tem aqui já a entrada HDMI, tem uma, duas, três entradas, parece que ela tem duas entradas HDMI, não, uma entrada HDMI. Olha que maravilha, pessoal, ela tem aqui também duas entradas USB. Meu Deus, que maravilha, hein? Que maravilha. Uma entrada AV também, viu, pessoal? A box parece ser coisa de primeira, daqui a pouco vamos fazer o teste nela lá na TV. Maravilha, maravilha, hein? Já manchei ela aqui, com a minha mão preta, mas tudo bem, tirar essa caixa daqui também. Vamos ver o restante aí do conteúdo da caixa. Quero ver, hein? Quero ver o controle dela. Olha o controlinho dela, legal. É um controle padrão, fácil de man... Eu quero ver aqui, porque esses controles, muitos são bem vagabundinhos. Ah, tá, tem o toque, ó. Botão, você descobre se o controle é bom, é original mesmo? Você clica, ó. Não sei se você vai escutar aí, ó. Tá vendo? Tá dando barulho do clique, como se fosse o mouse. Tá vendo? Coisa de qualidade. Tá ok? Coisa de qualidade. Coisa de qualidade. Aqui tem, ó. Isso aqui é a fonte dela, tá vendo? A fonte dela é isso aqui. Que é o que vai alimentar ela, a energia dela. E vem aqui com o tradicional cabo HDMI. Que é o cabo que vai levar o conteúdo que está sendo transmitido nela direto para a sua TV. Tá ok? Aqui tem todo o manual. Eu já vou direto para a parte principal, né? Eu já vou conectar ela. Vamos seguir aquele mesmo padrão nosso toda vez que chega uma box nova aqui. Tá? Nós vamos conectar na TV e vou conectar ela e vamos ver o que vem nela, tá? Todo certificado, tá? Eu trabalho muito tempo com o Rafa. É um cara que faz um trabalho brilhante, principalmente em nosso grupo lá. Ele exporta box para o Brasil todo. O que me impressiona é o preço dele. Muitas dessas box, ele não cobra frete. É um dos poucos que faz esse serviço aí. Aí eu quero ver lá. O que impressiona nela é a quantidade de memória RAM. Poucas box hoje em dia tem essa quantidade de memória RAM com qualidade também, né? Então nós vamos lá. Eu vou tirar a minha lá da TV e vamos conectar essa aqui. Tá ok? Então aguardem aí. E aí pessoal, já estou aqui na box, tá? Uma T10. A box é espetacular. Uma T10 Pro. Ela tem uma configuração diferenciada de todas as boxes que eu vi aqui até hoje, tá? O ideal dela é que ela tem duas entradas USB, uma entrada HDMI. E ela tem também, gente. Olha que maravilha. Ela tem uma entrada SD. Isso mesmo. Para cartões SD. Fodática. Além da entrada AV também. Que facilita muito a nossa vida aí. Como eu informei, ela tem 4GB de memória RAM. Pessoal. Eu vou falar um negócio para vocês. Hoje você não encontra uma box dessa fácil não. E o Rafa Tecnológico e a equipe do Rafa aí mandou essa box aqui. Como eu informei, né? O Rafa já trabalha comigo já tem um tempinho. Ele administra lá o nosso grupo, né? Da TV Express no Telegram. E eu gostei muito das configurações. O acessos. Olha só, galera. Eu vou clicar aqui, ó. Um segundo já entra em qualquer coisa, ó. Tá vendo? E o Rafa aí já manda com o aplicativo da TV Express. Aplicativo da TV Express, tá? Netflix padrão também já vai junto com ela. E o My Family Cinema. O aplicativo mais usado da internet aí. Para TV online. E o TV Express. E também o My Family Cinema. Já vai junto com ela. Além de uma série de aplicativo aqui mega, hiper, fodástico aqui no canal. Agradeço muito a equipe do Rafa. Eu vou colocar na prática mesmo. Semana que vem, tá? Geralmente eu faço rodando um jogo pesado. Vou fazer esse vídeo dessa box rodando um jogo bem pesado, tá? Eu vou conversar com o meu filho aqui. Nós vamos escolher um jogo bem pesado. Colocar esse jogo para rodar nela, tá? Fazendo uma gameplay igual eu fiz das outras boxes também. Depois nós vamos colocar ela rodando. Os aplicativos de TV online, tá? E o de filme aqui, ó. Ou seja, o My Family Cinema a princípio, tá? E também nós vamos abrir aqui o TV Express com ela. Depois vamos também abrir o Code. Aconselho muito, tá? Vou deixar o site do Rafa aí. E também vou deixar o WhatsApp dele e o nosso grupo lá do Telegram. Para vocês lá entrarem e conhecerem o trabalho do Rafa lá. O cara conhece muito. Tem um cara aqui que conhece de box. É o Rafa. O Rafa conhece muito. Ele tem autoridade total lá no grupo para falar sobre box. Porque ele exporta para o Brasil todo. Essa box é fodástica demais. Configuração, ela vai com Android 9. Eu gostei muito do desempenho dela, tá? Ela tem um desempenho muito bom. Olha só. Você já clica e ele já vai. Não tem aquele negócio de esperar 3 segundos, não. Vai muito fácil. Eu estou navegando aqui numa facilidade danada. Olha só. Está vendo? Não tem problema nenhum. O controle é bem simplesinho, tá? Ele é um controle fácil. Como eu expliquei para vocês lá. O controle de uma box boa. Ele tem que dar um cliquezinho, tá? Ele tem que dar aquele cliquezinho. Você apertou e dá um clique como se fosse o mouse. Ele já indica que a coisa é boa. Aconselho muito. Então, aguardem esses novos testes da box aí, tá ok? Valeu, galera. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu. Tchau, benção. E fui!